Mas eu queria entender, cara, porque a gente nunca conversou sobre isso, é sua linha temporal, cara. Como você começou, velho? Como que você falou, eu vou ligar uma câmera e... Comecei quando eu nasci, mano. É? Quando eu nasci, eu comecei. O que você fez? Porque, assim, no começo, eu não digo que eu tinha um chamado, não. Não era um chamado, não. Mas, assim, quando eu era criança, eu sempre curtia as coisas mais criativas da parada, tá ligado? Sempre gostei de, por exemplo, se o carrinho tá quebrado e a galera quer brincar com outras coisas, eu pegava o carrinho quebrado e ia abrir e ia ver o quê? O que que quebrou? Que entender... Por quê? E aí, quando eu assistia, tipo, Harry Potter e tinha o menininho que fazia, porque na época era criança, né? Os primeiros Harry Potter, o menininho era criança. Aí eu falava, e esse menino aí? Que nem minha língua fala e eu tô vendo ele aqui na televisão e eu... Por que que eu não? Entendeu? Eu tinha isso em mim. Aí eu não sabia o que que era ainda que eu tinha que fazer, onde que eu tinha que procurar, mas eu ficava sempre me perguntando, ué, por que que acontece essas coisas com essas pessoas? Comigo não acontece só porque eu moro aqui. Se eu tivesse nascido lá, então eu ia conseguir, porque se eu tenho vontade, eu ia fazer. Meus pais me botarem na aula de teatro, eu ia fazer, mas aqui eu não consigo. Então, será que é só porque eu nasci aqui? Aí começava. Ah, então eu vou ter que dar uma volta. Então eu vou ter que ir mais pra lá. É, o que que eu preciso pra fazer isso aí? E aí eu comecei a ser mais explorador. Eu sempre pensei, eu preciso ir mais pra lá, pra lá. Mas como você pesquisava nessa época? É internet? Você falava com seus pais? Então, aí não tinha pesquisa nenhuma. Aí era da minha criatividade, eu tô bem antes, né? Isso é da minha criatividade normal. Se eu tava lá no interior da minha avó, não tinha muito o que fazer. Lá tinha uns livros de matemática, de química, de geografia, né? Porque o meu tio estudava lá e era um interior, muito, muito longe, assim. Não tinha água, não tinha luz, não tinha estrada, tá ligado? Não tinha nada. E aí eu tava lá em Santa Luz, no Piauí. Nessa época não tinha, né? Quando eu era criança, né? Isso foi, minha irmã foi operada, o coração e tal, a parada. E aí eu tive que ficar, porque a gente não tinha dinheiro pra todo mundo ir. E aí eu tive que ficar. Fica aí com a avó e eu fiquei lá. E aí nessa época eu lia esses livros que o meu tio... Ou seja, eu tava sempre buscando, entendeu? Tava sempre procurando, escavaçando, alguma coisa procurando. E o meu tio estudava lá, pegava bicicleta, ia pra escola e tal. E aí tinha uns livros lá que ele deixou lá, matemática. Eu lia tudo de matemática, ficava lendo as coisas de matemática. Física, eu ficava tentando entender as coisas de física. Parábola, não sei o que. Só lendo mesmo, lendo. Qualquer coisa que caísse na sua mão. Qualquer coisa que caísse na minha mão. Quadrinho também, tinha uns três da turma da Mônica lá que tinha. Que aí eu lia de trás pra frente, porque só tinha três. Só tinha três, você decorou. Exatamente. Aí tinha, vamos dizer... Acho engraçado, lá a minha avó tinha um rádio, né? E aí esse rádio colocava pilha, ela sempre colocava de manhã e à tarde. Às seis horas, sempre às seis da manhã e sempre às seis da tarde. Porque às seis da tarde tocava uma missa lá, uma novena. E de manhã ela ia fazer um café e ficava tocando um negocinho. E aí sempre tocava muito Felipe Dilon. Né? Aquela... É a musa do verão. Tocava muito Michael Jackson. Que era aquela música... Você sabe que esse personagem saiu por causa do Michael Jackson, né? É, né? A gente ficava só falando assim um com o outro, se fio logo e ali... Eu gostaria de... Pega cerveja pra mim e as coisas estão lá fora. Ai, galera, vocês têm que ver. E aí, cara... Aí tocava muito Felipe Dilon, Michael Jackson e Pepe Moreno. Então todos os dias... Que diferente... O Pepe Moreno tocava aquela... Tô ligando pra você no orelhão aqui da rua. A música do Menino de Rua. Aí tocava, às vezes eu ficava contando quantas vezes tocava Felipe Dilon. Porque essas eram as músicas mais das paradas que estavam no momento. E aí, como eu não ouvia nada, não assistia nada, porque não tinha televisão, não tinha notícia nenhuma. Não tinha televisão? Não tinha energia, não tinha luz, não tinha nada. Ah, era pilha o rádio. Caralho, cara. Como eu não tinha acesso a nada e não sabia de nada, eu achava que o Felipe Dilon, o Pepe Moreno e o Michael Jackson estavam brigando pra ver quem era o melhor do mundo, entendeu? O que você achava que tinha? Eu achava que a concorrência era Felipe Dilon, Michael Jackson e Pepe Moreno. Aí falava, hoje o Felipe Dilon tocou mais que o Michael Jackson. Aí eu pensava, tá ganhando o Felipe Dilon do Michael Jackson, entendeu? Caramba, tipo... Essa era a minha falta de informação que eu tinha, não tinha acesso. Você criou uma historinha na cabeça. Na cabeça eu tinha que criar. Olha o moleque, daqui a pouco você tá... Daqui a pouco tá o meu correndo também. Eu duvido que você fala o nome dele. Fala, o Whindersson. Fala, o Whindersson. Fala. Não. O Whindersson. O Whindersson. O Whindersson. Fala. Quer mais não, quer mais não. Ele teve mais medo de falar meu nome do que vontade de falar. Ele falou, Whindersson. Fala, Whindersson. Ó, a minha mulher lá. Acho que você não conhece ainda, não, né? Não, não. Tudo bem. Prazer. Queria vim de etapa, eu falei, calma, calma. Ah, eu falo mesmo, falo mesmo. Minha mãe tá aqui, meu pai também, por causa da Covid, estão morando aqui comigo. Também queria vir, eu falei, não, não vai descer todo mundo, não. Não, não pode, não pode. Até o cara que corta meu cabelo, o Paulinho, o grande amigo meu tá aqui também. E aí, Paulinho? Mas, cara, que louco. Eu sentia isso também. Claro que, pô, tinha televisão, era outra época minha. Mas eu, você não vai saber desse desenho. Eu assistia Speed Racer, que era um desenho de um carrinho de corrida. E eu fazia a história toda na minha cabeça também. Desenhava na parede, o carrinho e tal. E você era pior, você não tinha nem o visual, né, cara? Era só essa ligação de música. Então, com certeza, veio daí, né? E aí, eu pedia pro meu pai, tipo assim, um caderno de desenho, que eu queria também desenhar. Ah, você também? Desenhar. Eu sempre fui muito, nossa, muita vontade de fazer as coisas e tal. Meu pai também me apoiava nessas coisas. Ele comprava pra mim uns cadernos de desenho, umas folhas em branco pra eu desenhar e tal. O que você desenhava? Tinha um pintor que morava do lado da minha casa. Pintor de quadro assim mesmo? Ou de pintor de parede? Não, ele pintava assim, de parede. Sabe aqueles cabeleireiros unissex? Sei. Aí, bota uma mulher e um cara, tem um cabelo bem torto assim. Isso mesmo, tá ligado. Só que ele desenhava gente que também desenhava muito bem. Aí ele me ensinava a fazer os traços e as coisinhas direitinhas. Eu não sabia desse celular. Eu aprendi a desenhar também. E por que você não seguiu? Música na igreja. Música na igreja, lá ou depois? Não, lá. Lá? Que igreja que era? Assembleia de Deus. Ah, é? É. Caramba, cara. Mas você chegou... Pra casa, ó. Terninho. Sério? Tinha 10 anos eu fui crente. Mas usava terninho até nessa idade também? Também. É mesmo? Não, usava assim. Comecei a me adaptar mesmo ao estilo de vida. Que louco. Eu fui na igreja evangélica depois de velho já. Na morro de neve. Fui desde novinho assim. Minha família ninguém ia. Era só eu. Era um amigo meu. Gostava de ir. Ele era tipo meu melhor amigo. Aí ele falava, vamos lá. Tu vai ver como é que é e tal. Aí eu fui. Fiquei indo e gostei. Você gostava da música e também do ambiente? Gostava da música. Gostava do ambiente. As pessoas assim eram legais. A pregação também que você prestava atenção? Eu costumo dizer isso. Que a galera fala, ah, igreja. Igreja é isso. Igreja é aquilo. Igreja é roupa. Igreja é talalá. Não, tudo bem. Tem as aqui também. Mas também tem a galera que tem uma boa intenção. E eu acho que eu saí na igreja que a galera é super bem intencionada assim, sabe? Eu aprendi muito a parada de tipo... A gente construía casa pros irmãos. Ah, o irmão tá passando necessidade. Vamos fazer a surpresa pra ele. Todo mundo construiu uma casa. Entregava. Geladeira e tudo mais. Tipo, todo mundo bem legal. Bem tranquilo. E bem transparente o negócio das ofertas lá. Tinha um quadrinho que mostrava. Era tudo bem transparentinho e tal. Então, tipo, ah... Tinha aquela parada. Irmão, esse mês foi fraco. É. Vamos colaborar lá. É, mas eu também queria subir o ranking também. Eu falava assim. Eu tava lá com a galera. Falava, é, galera. E aí? Vamos lá, pô. Vamos doar. Estamos perdendo aí pro diabo. Como é que é, pô? A outra igreja ali, a Madureira, tá ganhando. Pô, eu também tenho boas lembranças e boas coisas pra falar da igreja. De você ligar pro pastor de madrugada que você tá mal e ele te atender e tal. E a gente tem que saber que é assim mesmo. Às vezes é e às vezes não é. Às vezes pega a falcatrua mesmo acontecendo. No ato mesmo acontecendo. E às vezes são pessoas bem intencionadas. Exatamente. Tão afim de ajudar mesmo. E às vezes é uma pessoa dentro da igreja. Às vezes são várias. Mas, cara, são seres humanos, né, cara? Você tem que entender que não tem a ver com a fé. A fé é separada da igreja. Eu acho que você pensa assim também. A sua fé não tem nada a ver com a igreja. Ah, cara, faz muito tempo que eu não vou na igreja também. Eu também, faz muito tempo. E não quer dizer que eu deixei de acreditar em Deus, cara. Veio aqui o Rina, faz duas semanas que ele veio aqui, o pastor, que eu ia na igreja lá. E eu falei, caramba, faz uns 10 anos que eu não vou, cara. Mas eu encontrei com ele e parecia que eu não tinha passado um dia de trocar ideia, de sentir aquela coisa legal. Então, isso aí é o dar sem querer receber, né? Que é o cara sempre esteve ali por você e você sempre esteve ali por ele. Se alguém precisasse um do outro, não ia ter... Ah, você tá 10 anos sem falar comigo, por que agora você precisa de mim? É, porque é assim que a vida é. A vida é, cara. E aí, olha...